Quando mudar de parágrafo na redação... Nossa! Ei, som, um, dois. Quando mudar de parágrafo na redação? Pô, essa é uma dificuldade que às vezes se carrega na vida inteira e é muito simples. Na verdade, muitos professores acabam falando assim, ah, você tem que sentir, na hora que você já acabou de falar, tu tinha que falar nesse parágrafo, você muda de parágrafo. Você fala, mas como que eu vou saber se eu já acabei de falar, tu tinha que falar nesse parágrafo. Tá? Você precisa conhecer a estrutura das bolinhas. Como assim? Eu vou mostrar a estrutura das bolinhas do Bonanello. Essa frase ficou meio engraçada, mas vamos lá. Eu vou mostrar pra você agora. Repara nessas três bolinhas que estão aparecendo aqui. Elas representam o que vai acontecer na introdução da redação. Nessas bolinhas eu vou mostrar pra você cada etapa da introdução da redação, por exemplo. Então vamos lá. Na introdução da redação dissertativa e argumentativa, num primeiro momento você vai contextualizar o problema. Você vai mostrar, pô, a redação está falando sobre alternativas para o combate à violência no trânsito. Tá? Por que a gente está falando de violência no trânsito? Então você vai contextualizar. Essa vai ser a sua primeira frase, vai fazer a contextualização. Acabou de fazer esse primeiro tópico? Anote aí, ponto final. Então, senhor editor, coloque aí contextualização e aí, pum, ponto final. Beleza? Show! Só que ainda eu estou no mesmo parágrafo. Por quê? Porque eu tenho mais duas bolinhas pra cumprir. Na segunda bolinha você vai fazer o quê? Você vai colocar a frase temática. Então, se a redação está falando sobre violência no trânsito no Brasil, você vai usar essas palavras-chave e colocar no meio da sua introdução agora, onde está esse segundo tópico, essa segunda bolinha. Nesse caso, você não precisa colocar ponto final. Coloca vírgula e depois dessa vírgula você vai apresentar pra mim dois argumentos. Beleza? Então, apresente os seus dois argumentos, que esse é o meu terceiro tópico, a minha terceira bolinha. E aí sim, ponto final. Ou seja, você contextualizou, você apresentou o tema e você apresentou dois argumentos pra mim. Feito isso, eu, professor de redação, estou falando. Acabou a sua introdução. Se você passou pelas três etapas, você vai mudar de parágrafo. Então, não é uma escolha aleatória. Ah, eu acho que eu já falei tudo, tá? Então, você vai ter certeza que você falou tudo quando você fizer o checklist item por item. Beleza? E aí você muda de parágrafo. Pô, professor, e aí o que tem no segundo e no terceiro parágrafo? O segundo e o terceiro parágrafo são iguais, tá? Você precisa cumprir com três coisinhas também. Três no segundo e três no terceiro, que eles são iguais. Vou mostrar, então, como se fosse o segundo. Lá no segundo parágrafo, você precisa, na primeira bolinha, colocar o seu argumento. Ou seja, aquele primeiro que você mostrou. Lá na introdução, você mostrou dois argumentos. Então, você vai mostrar o seu primeiro de novo. Você vai falar dele novamente, tá? Então, fale de novo o seu primeiro argumento. Então, mostra o primeiro argumento. Depois, você vai comprovar esse argumento. Ou seja, você vai defender esse argumento. Você vai explicar, vai dar exemplos. E o último tópico é, você vai fazer a conclusão do seu parágrafo. Beleza? Então, você fez esses três tópicos. Aí sim, você pode mudar de parágrafo, sem ser uma escolha aleatória. Repita, então, todo esse processo. Onde? No terceiro parágrafo. E lá no último, no quarto parágrafo, o que é que você vai fazer? Você vai colocar uma ação para o seu problema. Só que antes de colocar essa ação para o seu problema, o seu primeiro tópico vai ser o seguinte. Coloque um agente. Ou seja, quem é que vai fazer essa ação? Quem é que vai colocar essa ação em prática? Além de colocar esse agente, você pode colocar depois o quê? A ação. Qual vai ser essa ação? Tá? O que o governo vai fazer? O que as escolas vão fazer? Então, coloque um agente e coloque no segundo tópico uma ação para essa situação acontecer. Beleza? E depois, você vai explicar como que tudo isso vai acontecer. Então, explique a sua ação. E nesse caso, se você quiser, você pode acrescentar mais um item, mais uma bolinha aí, que seria colocar o seguinte. Colocar para quê? Que você está dando ideia para essa ação. Beleza? Que a gente chama de finalidade. Ou seja, seguindo essas bolinhas, você sabe exatamente que você só pode mudar de parágrafo depois que você cumprir com esse passo a passo. Se fez sentido para você, comenta Bob Esponja aí. Comenta Bob Esponja, que eu sei que é porque você assistiu até agora e que o vídeo fez sentido. Vai lá para o meu Instagram, arroba Thiago Underline Buranello com dois L's. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, 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 tchau. Valeu.